Estamos indo aqui, Oscar? Tudo bem? Entra aqui. Entra aqui, tudo bem? Será que não vão ter novidade aí pro Rogério? Será que a gente vai ter novidade? Ou não? Bom, não sei. Não responde aí. Ou tem isso? Deus é grande. É. Você viu a matéria, você viu o Rogério. Sim. E aí? Temos uma história de vida muito parecida, companheiro. Tá? Eu percorri muitos quilômetros dessa cidade também pra chegar até aqui. e poder trazer a boa notícia pra você. Vamos lá. Se é que tem uma boa notícia, eu quero ver essa boa notícia. Vamos abrir as portas aí do nosso estúdio. Quem sabe... Opa! Ô, Rogério! Tá cheio de rosa, cara. Carqueira linda da Roda Livre aí, rapaz. Olha só! Ô, Oscar. Isso, Oscar da Roda Livre é fantástico. Obrigado pela sua presença, a presença da Ângela aqui. Que bom ter você. Olha aí, gente. É sua. É minha, né? Pode fazer entrega sua, rapaz. Olha, linda, rapaz. Gostou? Vixe! Bonita! Linda! Entra aqui pelo outro lado, aqui do estúdio. Isso. E aí? Dá uma examinadinha? Não, a gente tá ótimo. Vixe! Linda, linda. Linda, linda. Agradeço o Oscar, então. Vou agradecer, sim. Agradeço o Oscar. Vou agradecer um abraço, um forte abraço. Muito obrigado. Deus abençoe a todos nós, né? Amém, amém. Isso aí, meu irmão. Olha. Acredite. Siga em frente. Acredite sempre. Tenha fé. Acredite sempre. Tenha fé. Siga o seu caminho, porque o sucesso te espera. Amém. Que bom, que bom. Eu vou à luta. Que bom. Muito obrigado, viu, querido? Muito obrigado. Mais uma vez. O Oscar é um grande parceiro, viu, gente? O grande parceiro do nosso programa. Muito obrigado à Roda Livre, que faz muito sucesso. A gente sabe disso. E você é uma pessoa fantástica. Obrigado. Tá certo. Coração. Nós é que agradecemos, agradecemos toda a cidade. Agradecemos você, que acredita na nossa empresa. Você que tá sempre ligado conosco. Você que apoia o nosso trabalho. Agradecemos a oportunidade de estar aqui. E agradecemos principalmente você, porque a sua história, parecida com a nossa, é que faz a gente seguir em frente e perceber que estamos no caminho certo do bem. Bem na hora é a hora do bem. Então você siga na frente com o bem, pensando sempre no bem positivo, que o sucesso virá. Obrigado, Oscar. Obrigado, Rogério. Que você seja muito feliz. Amém. Deus abençoe a todos. O seu sonho realizado, né? Que você queria essa bicicleta cargueira e ela tá aqui, novíssima. Ah, eu vou dar o seu telefone aqui. Pode ser? Pode. Se você quiser ajudar, de repente você tem uma porta pra engraxar aí, olha. 9-9678-7601. 9-9678-7601. Tá aí na tela. Se você quiser contratar os serviços do Rogério, tá aí disponível o telefone pra você. 10-9678-7601.